Uma Abharata de Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 3 Nalopakiana Parva Capítulo 77 Rei Tuparna volta para casa Vriadasva disse, tendo passado aquela noite, o rei Nala enfeitado com ornamentos e com Damaiante ao seu lado apresentou-se no momento devido perante o rei. E Nala saudou seu sogro com humildade adequada e depois dele a formosa Damaiante prestou seus respeitos ao seu pai. E o nobre Bima, com grande alegria, o recebeu como um filho e, honrando-o devidamente junto com sua mulher leal, confortou-os com palavras apropriadas. E aceitando devidamente a homenagem emprestada a ele, o rei Nala ofereceu ao seu sogro os seus serviços como lhe era adequado. E vendo que Nala tinha chegado os cidadãos estavam em grande alegria. E surgiu na cidade um grande alvoroço de alegria. E os cidadãos enfeitaram a cidade com bandeiras e estandartes e guirlandas de flores. E as ruas foram regadas e decoradas com coroas florais e outros ornamentos. E em seus portões os cidadãos empilharam flores, e seus templos e santuários estavam todos adornados com flores. E Rituparna soube que Vauca já tinha se unido a Damaiante. E o rei ficou contente ao saber de tudo isso. E chamando para si o rei Nala ele pediu o seu perdão. E o inteligente também pediu o perdão de Rituparna, explicando diversos motivos. E aquele principal dos oradores versado na verdade, o rei Rituparna, depois de ser assim honrado por Nala, disse, com um semblante expressivo de admiração, estas palavras para o soberano dos nichadas, por boa sorte é que recuperando a companhia da tua própria esposa tu obtiveste a felicidade. Oh Naixada, enquanto residindo disfarçado em minha casa eu espero que eu não tenha sido injusto contigo de nenhuma maneira, oh Senhor da Terra. Se intencionalmente eu te fiz algum mal, cabe a ti me perdoar. Ouvindo isso Nala respondeu, tu, oh monarca, nunca me fizeste nenhuma pequena injúria. E, se tu tivesses, isso não despertaria a minha ira, pois sem dúvida tu deves ser perdoado por mim. Tu eras antigamente meu amigo, e, oh soberanos de homens, tu és também meu parente. De agora em diante eu encontrarei a maior alegria em ti. Oh rei, com todos os meus desejos realizados, eu vivi felizmente na tua residência, de fato mais feliz lá do que na minha própria casa. Este é o conhecimento de cavalos que está aos meus cuidados. Se tu desejares, oh rei, eu o transferirei para ti. Dizendo isso, Naixada deu para ritupar naquela ciência e o último a aceitou com os ritos ordenados. E, oh monarca, o filho nobre de Bangazura, tendo obtido os mistérios da ciência de cavalos e dado para o soberano dos Naixadas os mistérios dos dados, partiu para sua própria cidade, empregando outra pessoa como seu Aliga. E, oh rei, depois que Rituparna tinha partido, o rei Nala não ficou por muito tempo na cidade de Kundina. Capítulo 78 Nala leva a melhor sobrepuxa-cara nos dados. Manda-o embora para sua velha cidade. Vriadasva disse, oh o filho de Kunt, o soberano dos Naixadas, tendo morado lá por um mês, partiu daquela cidade com a permissão de Bima e, acompanhado, somente por poucos seguidores, para o país dos Naixadas. Com um único carro de cor branca, dezesseis elefantes, cinquenta cavalos, e seiscentos soldados de infantaria, aquele rei lustre, fazendo a própria terra tremer, entrou no país dos Naixadas sem perder um instante cheio de raiva. E o filho poderoso de vir a Zena se aproximando de seu irmão Puxa-cara disse a ele, nós jogaremos novamente, pois eu ganhei grande riqueza. Que Damaiante e tudo mais que eu tenho seja minha aposta, e que, oh Puxa-cara, o teu reino seja tua aposta. Que o jogo comece novamente. Essa é a minha decisão indubitável. Abençoado sejas, que nós apostemos tudo o que temos junto com nossas vidas. Tendo conquistado e adquirido a riqueza ou o reino de outro, é um grande dever, diz a lei, apostá-lo quando o dono exige. Ou, se tu não gostas de jogar com dados, que o jogo com armas comece. Oh rei, que eu ou tu tenhamos paz por meio de um duelo. Que este reino ancestral deve, sob todas as circunstâncias e por quaisquer meios, ser recuperado, a autoridade dos sábios para apoiar. E, oh Puxa-cara, escolhe uma destas duas coisas, jogar com dados ou curvar o arco em batalha. Assim abordado por Nishada, Puxa-cara, certo do seu próprio êxito, respondeu rindo para aquele monarca, dizendo, oh Nishada, é por boa sorte que tu ganhaste riqueza outra vez para apostar. É por boa sorte também que a má sorte de Damaiante finalmente chega ao fim. E, oh rei, é por boa sorte que tu ainda estás vivo com tua esposa, oh tu de braços poderosos. É evidente que Damaiante, adornada com esta tua riqueza que eu ganharei, me servirá como uma Apsara no céu ainda. Oh Nishada, eu me lembro diariamente de ti e estava mesmo esperando por ti, já que eu não derivo prazer de jogar com aqueles que não são ligados a mim por sangue. Ganhando hoje a Bela Damaiante de feições impecáveis, eu me considerarei afortunado de fato, já que é ela que sempre morou em meu coração. Ouvindo essas palavras daquele arrogante incoerente, Nala enfurecido desejou cortar sua cabeça com uma cimitarra. Com um sorriso, no entanto, embora seus olhos estivessem vermelhos de raiva, o rei Nala disse, que nós joguemos. Por que você fala dessa maneira agora? Tendo-me derrotado, tu poderás dizer qualquer coisa que queiras. Então começou o jogo entre Pushkara e Nala. E abençoado foi Nala que em um único lance ganhou sua riqueza e tesouros de volta junto com a vida de seu irmão que também tinha sido apostada. E o rei, tendo ganhado, disse sorridente a Pushkara, este reino inteiro sem uma fonte de aborrecimento é agora meu. E, oh o pior dos reis, agora tu não podes nem olhar para a princesa de Vidarba. Com toda a tua família, tu estás agora, oh o tolo, reduzido a posição de escravo dela. Mas a minha derrota anterior pelas tuas mãos não foi devido a alguma ação tua. Tu não sabes, oh o tolo, que foi Kali que fez tudo aquilo. Eu, portanto, não atribuo a ti as falhas de outros. Vive alegremente como escolheres, eu te concedo a tua vida. Eu também te concedo a tua parte, no reino paterno, junto com todos os artigos necessários. E, oh o herói, sem dúvida, o meu afeto por ti é agora o mesmo de antes. O meu amor fraterno também por ti nunca sofrerá nenhuma diminuição. Oh o Pushkara, tu és meu irmão, que tu vivas por cem anos. Inala de destreza imbatível, tendo confortado o seu irmão dessa maneira lhe deu permissão para ir para a sua própria cidade, tendo abraçado repetidamente. E o próprio Pushkara, assim confortado pelo soberano dos nichadas, saudou aquele rei justo, e dirigiu-se a ele, oh o monarca, dizendo estas palavras com as mãos unidas, que a tua fama seja imortal e que tu vivas felizmente por dez mil anos, tu que me concedeste, oh o rei, vida e proteção. E, acolhido pelo rei, Pushkara morou lá por um mês e então foi para a sua própria cidade acompanhado por uma grande força militar e, muitos empregados obedientes e pelos seus próprios parentes, com o coração cheio de alegria. E aquele touro entre homens resplandecia todo o tempo em beleza corpórea como um segundo sol. E o abençoado soberano dos nichadas, tendo estabelecido Pushkara e o tornado rico e livre de problemas, entrou em seu palácio suntuosamente decorado. E o soberano dos nichadas, tendo entrado em seu palácio, confortou os cidadãos. E todos os cidadãos e os súditos do país se regozejaram em alegria. E o povo encabeçado pelos oficiais de Estado disse com as mãos unidas, oh o rei, nós estamos realmente contentes hoje por toda a cidade e o país. Nós obtivemos hoje o nosso soberano, como os deuses seu chefe de sem sacrifícios. CAPÍTULO 79 História concluída Yudhishtira aprende a ciência dos dados de Vriadasva. Vriadasva disse, depois que as festas tinham começado na cidade que estava cheia de alegria e sem ansiedade de nenhum tipo, o rei com uma grande força militar, trouxe da maia ante da casa de seu pai. E seu pai, também, aquele matador de heróis hostis, bima de bravura terrível e alma incomensurável, enviou sua filha, tendo-a honrado devidamente. E após a chegada da princesa de Vidarba acompanhada por seu filho e filha o rei Nala começou a passar seus dias em alegria como o chefe dos celestiais nos jardins de Nandana. E o rei de fama eterna, tendo recuperado seu reino e se tornado ilustre entre os monarcas da ilha de Janvo, começou novamente a governá-la. E ele realizou devidamente numerosos sacrifícios com doações abundantes para os brahmanes. Ó o grande rei, tu também, com tua família e parentes, logo brilharás em esplendor dessa maneira. Pois, ó o principal dos homens, foi assim que aquele subjugador de cidades hostis, o rei Nala, caiu em miséria junto com sua esposa por causa, ó o touro da raça barata, do jogo de dados. E, ó o senhor da terra, Nala sofreu essa aflição terrível completamente sozinho e recuperou sua prosperidade, ao passo que tu, ó o filho de Pandu, com o coração fixo na virtude, estás passando o teu tempo em alegria nesta floresta, acompanhado por teus irmãos e Krishna. Quando tu estás também, ó o monarca, unido diariamente com brahmanes abençoados versados nos vedas e seus ramos, tu tens poucos motivos para a tristeza. Essa história, além disso, do naga karkotaka, de damaiante, de Nala e daquele sábio nobre rito parna, destrói o mal. E, ó o tu de glória imperecível, essa história, destrutiva da influência de Kali, é capaz, ó o rei, de confortar pessoas como tu quando elas a ouvem. E refletindo sobre a incerteza do êxito do esforço humano, não cabe a ti te alegrar ou sofrer na prosperidade ou na adversidade. Tendo escutado essa história, consola-te, ó o rei, e não cedas à dor. Não cabe a ti, ó o grande rei, enlanguecer sob a adversidade. De fato, homens de presença de espírito, refletindo sobre o capricho do destino e a inutilidade do esforço, nunca se permitem ficar deprimidos. Aqueles que repetidamente recitarem essa história nobre de Nala, e que a ouvirem recitada nunca serão tocados pela adversidade. Aquele que ouve essa história antiga e excelente, tem todos os seus propósitos coroados com sucesso e, sem dúvida, obter renome, além de filhos e netos e animais, uma alta posição entre os homens, e saúde, e alegria. E, ó o rei, o medo também que tu nutres, isto é, que alguém hábil no jogo de dados te convoque, eu dissiparei de uma vez. Alto de destreza invencível, eu conheço a ciência dos dados em sua totalidade. Eu estou satisfeito contigo, recebe este conhecimento, ó o filho de Kunt, eu o comunicarei para ti. Vai Zampa e Ana continuou, o rei Dishitira então, com o coração contente, disse para Vriadasva, ó o ilustre, eu desejo aprender a ciência dos dados de ti. O Rishi então comunicou seu conhecimento de dados para o filho de grande alma de Pandu e, tendo dado a ele, aquele grande aceta, foi para as águas sagradas de Ayazircha, para se banhar. E depois que Vriadasva tinha ido embora e o Dishitira de votos firmes, ouviu dos brâmanes e acetas que foram a ele de várias direções e de lugares de peregrinação e montâneas e florestas que Arjuna de grande inteligência e capaz de esticar o arco com a mão esquerda, ainda estava engajado nas mais austeras das penitências acéticas, vivendo só do ar. E ele soube que parta de braços poderosos, estava dedicado a tal ascetismo feroz que ninguém mais antes dele, alguma vez tinha se ocupado em penitências semelhantes. Idananjaya, o filho de Prita, engajado em austeridades acéticas com votos regulados e mente fixa, e cumprindo o voto de perfeito silêncio, era, ele ouviu, como o próprio Deus brilhante da justiça em forma incorporada. E, ó o rei, o Dishitira, o filho de Pandu, sabendo que seu querido irmão Jaya, o filho de Kunt, estava dedicado àquele ascetismo na grande floresta, começou a se angustiar por ele. E com o coração queimando de dor o filho mais velho de Pandu, procurando consolo naquela grande floresta, manteve conversas com os brâmanes possuidores de vários conhecimentos que estavam vivendo com ele lá.